Agora às previsões da meteorologia, com a Margarida Gonçalves. Olá Margarida, bom dia. Confirma-se, as temperaturas vão começar a subir. Bom dia Carla, vamos ter já hoje uma pequena subida da temperatura máxima, em especial no interior, mas gradualmente até ao fim de semana as temperaturas vão continuar a subir. Mas vamos ver as imagens. Então, para hoje, influenciar o estado do tempo em Portugal, há um anticiclone localizado a norte do Urquipelo dos Ossos e que se estende em Crista até ao Golfo de Pescaia, originando no território do continente uma corrente de norte com algum vento, em especial no litoral. Assim, em promenor para hoje na região norte, vamos ter um dia com céu pouco nublado ou limpo. O vento será do quadrante norte fraco a moderado, no entanto a superar por vezes forte na faixa costeira durante a tarde e com rajadas que podem atingir os 65 km por hora. A temperatura máxima hoje prevê-se uma pequena subida. Vamos ter Bragança com 26 graus, 25 para Vila Real, 24 para Viseu, Braga com 27, 20 graus para Viana do Castelo, para Porto e Aveiro. Para a região centro, também um dia com céu pouco nublado ou limpo. No entanto, durante a manhã ainda alguma nubosidade que tende a dissipar no litoral. Vento também do quadrante norte fraco a moderado, no entanto a superar por vezes forte na faixa costeira ocidental durante a tarde, com rajadas até 65 km por hora e sendo forte nas terras altas, com rajadas até 75 km por hora. Prevê-se também uma pequena subida da temperatura máxima. Guarda com 23 graus, 30 graus para Castelo Branco, 29 para Porto Alegre, 28 para Santarém, Coimbra com 24 graus, Leiria 22 e 25 graus, temperatura máxima para Lisboa. Para a região sul, vamos ter um dia com céu limpo, vento do quadrante norte fraco a moderado, no entanto na faixa costeira ocidental a superar por vezes forte com rajadas, pode atingir os 65 km por hora. Uma pequena subida também da temperatura e vamos ter Évora e Beja com 31 graus, 32 graus para Faro, Sagres com 22, 24 para Sintes, 27 graus para Setúbal. Também nas terras altas, o vento na região sul será moderado a forte, com rajadas que podem atingir os 75 km por hora. Em toda a costa ocidental, a ondulação será de noroeste até 2 metros, na costa sul, ondas inferiores a 1 metro de sudoeste. Para o arquipélago da Madeira, um dia com períodos de muita nublosidade, no entanto a apresentar-se pouco nubulado nas vertentes sul da Ilha da Madeira. O vento será fraco a moderado, a superar forte no extremo leste e no extremo oeste da Ilha da Madeira, com rajadas até 65 km por hora. Temperatura para o Funchal de 26 graus, ondulação na costa norte, ondas de nordeste até 2 metros e meio, na costa sul, ondas de sudoeste até 1 metro e meio. Para o arquipélago dos Açores, vamos ter um dia com alguma nublosidade, ainda há possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos. O vento será, em geral, fraco do quadrante leste e a ondulação também do quadrante leste até 2 metros. Temperatura máxima para a Ponta Delgada de 24 graus. Para os restantes países do continente europeu, vamos ter alguma nublosidade e até mesmo precipitação em Amsterdão com 22 graus de temperatura máxima, 21 para Paris e precipitação, e 29 para Madrid-Seu Limpo. Carla. Obrigada, Margarida. Já falamos outra vez. Até já. Margarida.